No domingo dia 10 acontece no município de Cacoal, no estádio Aglair Tonelli, um jogo entre Guaporé Futebol Clube e União Cacoalense. O jogo promete ser acirrado. O Guaporé Futebol Clube já venceu a primeira rodada aqui no município de Rolimora, venceu o primeiro jogo aqui no município de Rolimora contra o Vilenense por 2 a 1. Segundo o técnico Bebeto, a expectativa é de mais uma vitória. É para isso que eles têm treinado todos os dias. Hoje, nesta sexta-feira, acontece mais um jogo de treinamento, de preparação. Há informações também que o estádio Aglair não seria liberado para que a torcida se fizesse presente por motivo de segurança. Mas na tarde de quinta-feira, saiu uma nota da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, a FEFER, informando que no dia 10, domingo, será liberado o estádio para a torcida acompanhar essa disputa. Esse jogo que promete ser um jogo de fortes emoções. Foi uma semana sempre, como a gente pode dizer, bem trabalhada, uma semana bem aproveitada. Tivemos aí uns probleminhas de virose, não sei o que está acontecendo, mas eu acho que em Rolim de Moura está com esse foco aí. Meus jogadores sentiram aí uns 4, 5 jogadores, mas estão se recuperando. E se Deus quiser, vamos contar com todo mundo, todos esses jogadores, nessa próxima partida. A torcida é importante, a torcida é peça fundamental. Numa equipe, numa cidade, né? O Guaporé Futebol Clube, o que é que era que não? É uma equipe nova, no Estado, no Brasil e em Rolim de Moura. Então, pelo apoio que tivemos no jogo passado, já foi importante. Agora vamos para Cacoal, com certeza vamos conseguir esses 3 pontos. E na próxima partida em Rolim de Moura, eu tenho certeza que vai estar lotado aquele estádio, a torcida empurrando, nos ajudando, porque a torcida é a peça mais fundamental e importante da equipe de futebol. E aí, Beto, você como treinador, arrisca algum placar ou quer deixar para o dia mesmo? Não, não. Isso aí é do futebol, a gente vai lá com foco. Como eu falei para você, meus jogadores estão imbuídos de buscar esses 3 pontos, né? E vamos ver o que Deus prepara para nós, né?